Eu vou começar aplicando a base na Cris. A forma ideal para aplicar a base é começar do centro para as extremidades. Com a ajuda de um pincel é bem mais fácil definir a quantidade de produto que você quer. Para cada base de Fit Me existe o pó, blush e corretivo ideais para a sua pele. Logo depois da base é a hora de aplicar o corretivo. Nesse passo, prefira um pincel mais gordinho para depositar o produto. Veja que a forma ideal de aplicar não é do canto do olho para o final. O melhor é fazer o formato de um triângulo, levando o corretivo até a maçã do rosto. O pó tira o excesso de brilho e sela a maquiagem na pele. Aplique começando pela zona T, onde temos a tendência a ficar com a pele mais brilhosa ao longo do dia. Para garantir aquele ar saudável, aposte no blush. O pincel ideal para aplicar o blush é esse, redondo e mais gordinho. Sempre que passar o blush, dê uma batidinha no pincel e aplique o blush da maçã do rosto para fora. Uma dica legal é, procure sempre passar o pincel no sentido para baixo. Dessa forma, seus pelinhos não ficam marcados. Para completar o look, finalize com batom. Recomendo o Color Sensation. Os mais indicados para as peles rosadas, como o da Krys, são com fundo azulado. Hoje, eu estou aplicando a cor 405. Se o seu subtom é amarelado, as melhores cores são o fundo alaranjado, como o 207. Vamos conferir o antes e depois da crise da Karina? Olha que diferença! Efeito super natural, pele uniforme, lisinha e o melhor, por 12 horas. É isso aí, gente! Espero que tenham gostado das dicas. Clique aqui e encontre agora o seu fit. Clique. 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 Obrigado.